Nós queremos, não é a substituição de energia elétrica e hidrelétrica, mas é a garantia de segurança energética para grandes polos industriais que cada vez mais são automatizados. E a máquina automatizada, o robô, o processamento eletrônico não pode sofrer interrupção elétrica. Eu converso agora com João Carlos de Souza Meireles, secretário do Estado de São Paulo de Energia e Mineração. Queria saber do senhor sobre esse novo plano paulista de energia. O que prevê? É o segundo plano. O Estado de São Paulo tem por costume planejar o seu futuro sempre, especialmente nessa questão de energia. Energia é absolutamente fundamental para um Estado que é, sobretudo, um Estado industrial, um Estado mesmo, a parte agrícola é, sobretudo, agronegócio, agroindústria, e, portanto, este plano está reunindo os grupos setoriais de todas as atividades de energia, seja energia elétrica, sejam as energias renováveis, seja o setor de petróleo e gás, seja o setor da energia propriamente dita, a sua distribuição. Então, este plano será o segundo plano, que até o final deste mês de novembro está sendo apresentado por estes grupos para que nós possamos estar aprovando esse grupo, esse trabalho dos grupos para os próximos anos. O primeiro foi em 2012. Agora, neste, o que está sendo previsto? Prevista a correção daquilo que era, sobretudo, as taxas de crescimento econômico, que naquele momento eram diferentes. Hoje nós estamos, na verdade, com uma taxa de crescimento neste ano de 2016 ainda negativa, mas a partir do ano que vem, positiva. E, portanto, prevendo um aumento da energia elétrica, sobretudo dentro dos próximos três, quatro e cinco anos. Como a energia não se produz do dia para a noite, nós estamos programando exatamente o atendimento, não só da demanda, mas, sobretudo, a criação das oportunidades para quem queira investir no setor. Como garantir a segurança energética, principalmente para o setor produtivo do Estado? De tal forma que nós tenhamos, hoje o Brasil tem um sistema interligado nacional de energia elétrica, bastante bom, bastante robusto. Entretanto, é imprescindível criarmos segurança energética nos grandes polos consumidores, como a cidade de São Paulo, como os polos industriais de São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Santos. Ou seja, é imprescindível que, nestes locais, nós tenhamos uma nova forma de energia, que será a energia termoelétrica a gás natural, para dar segurança a esses polos de qualquer interrupção que possa acontecer em algum momento. E isto é uma oportunidade de investimento para a implantação de termoelétricas. Isto não substitui a geração de grandes hidrelétricas. Isto complementa e dá segurança para os consumidores, sobretudo os grandes consumidores industriais. Até porque a situação é diferente. A gente teve uma crise hídrica muito recentemente e não estamos livres no futuro. O consumo aumentou, não é? É. Na verdade, hoje a concepção é de um outro modelo muito mais integrado. Hoje nós estamos trabalhando com a integração dos grandes reservatórios hídricos em São Paulo. São Paulo praticamente esgotou toda a sua geração em hidrelétricas no Rio Paranapanema, no Tietê, no Rio Grande, no Rio Paraná. E hoje só tem, do ponto de vista hidrelétrico, apenas pequenas centrais hidrelétricas que são importantes, mas cujo total de energia não é relevante. Nós precisamos estar complementando esta energia hidrelétrica com energia de biomassa, ou seja, energia, sobretudo em São Paulo, de palha e bagaço de cana. Das usinas de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, São Paulo produz 60% da cana do Brasil. E isto é extremamente importante. E esta cana, que é produzida durante oito meses do ano, nós precisamos complementar a geração de energia elétrica que é feita nessas usinas com o bagaço e com a palha, com o gás natural. Então estamos com um programa de interligação de gás natural nessas usinas para permitir a geração durante todo o ano. Em segundo lugar, nós estamos estimulando nestas usinas a produção de biometano. O biometano é um gás, ou biogás, como se fala, ele é idêntico ao gás natural de petróleo e pode ser misturado em proporções adequadas nas redes de distribuição de gás. E pode, sobretudo, que é o estímulo que São Paulo está tentando fazer, fazer com que nestas usinas nós tenhamos o transporte dos caminhões que fazem um transporte gigantesco de cana durante toda a safra, sejam caminhões de motor diesel flex. 50% diesel, 50% biometano. Ou seja, estamos alargando o espectro da produção das energias renováveis e com o gás natural dando suporte a esse tipo de procedimento. Talvez seja o maior desafio fazer a gestão do fornecimento dessas diversas matrizes, elas se alternando, não é? Exatamente. E veja bem, como esta complexidade própria do mundo moderno, nós teremos, em breve, estamos estimulando em São Paulo, a produção de energia solar em grande escala. Nós temos hoje em Sorocaba, em Campinas, em Valinhos, já grandes produtores de placas e painéis solares, de transformadores, retificadores, ou seja, a cadeia produtiva da energia solar. O Estado de São Paulo estimula isto. Nós reduzimos a zero durante um certo período todos os impostos estaduais para a produção desses equipamentos para estimular o seu consumo. Na medida em que nós tenhamos um aumento significativo da produção de energia solar, por exemplo, nas casas, nos supermercados, nos grandes shopping centers, por exemplo, nós temos que articular com a distribuidora de energia elétrica que tem que continuar a fornecer energia no intervalo em que não houver a energia solar e, portanto, exige uma forma adequada de gestão elétrica. Ou seja, é por isso que este Conselho Estadual de Política Energética, ele estipula as normas para que nós tenhamos a interação entre os agentes econômicos, sejam distribuidores, geradores, transmissores, distribuidores de energia elétrica, sejam os distribuidores de gás natural, para que tudo isso interligado garanta a segurança energética, a qualidade de energia, que não pode variar. Energia elétrica é uma coisa muito sensível. A ciclagem tem que ser permanente, com pequenina variação. E é todo este objetivo deste Conselho Estadual de Política Energética de São Paulo. Como será o mapa das termoelétricas no Estado de São Paulo? Como elas serão distribuídas? Sobretudo nos grandes centros consumidores, porque, evidentemente, ninguém pretende substituir toda a energia por termoelétrico. É o contrário. Nós queremos isso nos grandes polos industriais. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos implantando, em parceria com duas grandes empresas multinacionais, com a Siemens e com a Gazem, e, de outro lado, com a AAS, estamos fazendo aqui, ao lado do Rio Pinheiros, ao lado da Represa Billings, com uma empresa nossa do Estado, com a IMAI, nós estamos fazendo a implantação de duas termoelétricas, cada uma de 750 megawatts, 1.500 megawatts no conjunto, com um investimento de 6 bilhões de reais e um consumo diário de 6 milhões de metros cúbicos de gás. Isto para gerar segurança energética para uma parte de São Paulo e para o Grande ABC. Para a zona industrial, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, esta geração de energia elétrica dá segurança para um dia, se houver um problema qualquer numa linha, que é normal que aconteça alguma vez, e isto esteja resolvido. Da mesma forma, em Santos, na Baixada Santista, Cubatão, São Vicente, Guarujá, esta região, há um polo industrial, especialmente químico e petroquímico, extremamente relevante no entorno de uma refinaria da Petrobras, lá em Cubatão. Nós estamos induzindo a geração de energia elétrica de grande porte num site, num local, onde a IMAI opera a usina de Henry Borden, que é uma usina elétrica, e que tem, portanto, a possibilidade do engate elétrico necessário. Então, isto também no Vale do Paraíba. Nós, a ES, já tem um projeto em Canas, uma cidade do Vale do Paraíba, ao longo do gasduto que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, para poder utilizar esse gás. E vários outros locais. E Sorocaba, em Campinas. Ou seja, nós queremos, não é a substituição de energia elétrica e hidrelétrica, mas é a garantia de segurança energética para grandes polos industriais, que cada vez mais são automatizados. E a máquina automatizada, o robô, o processamento eletrônico, não pode sofrer interrupção elétrica. Então, o que nós estamos, não é pretendendo suprir toda a energia, é dar segurança energética, mas, de outro lado, criar uma oportunidade para o investidor financeiro, o investidor de máquinas e equipamentos, aqui em São Paulo. Em quanto tempo essas unidades estarão em operação? Estas termoelétricas que eu mencionei, entre 24 e 30 meses. A partir da aprovação do projeto, São Paulo é muito rigoroso em termos de meio ambiente, e o que é muito bom, porque os produtos de São Paulo podem ter certificação internacional, dados os cuidados ambientais que nós temos, e, com isto, nós temos condições efetivas de estar dando condições em 30 meses, 36 meses, para vários empreendimentos. Essas primeiras termoelétricas, entre 24 e 30 meses, estarão funcionando. Mas, mais do que isso, nós estamos trabalhando também com o governo federal, também com os grandes exploradores e produtores de petróleo. Nós temos a maior parte, hoje, do potencial de petróleo, que está na plataforma continental de São Paulo. O pré-sal de São Paulo é onde nós temos a maior jazida e a maior potencial para a exploração de petróleo e de gás. Estamos estimulando parcerias que nos permitam estar transformando, realmente, São Paulo num grande polo petroleiro e gaseiro, de tal forma que nós possamos dar sustentação para essa atividade de produção de gás. E isto dando sustentação para a geração de energia solar, energia eólica, que já somos os maiores produtores de máquinas e equipamentos para tudo isso. E também a de biomassa, que eu mencionei, ampliando os oito meses de safra para 12 meses, seja com gás natural, seja com cavaco de madeira. Enfim, ampliando esse espectro, introduzindo mais tecnologia, chamando investidores para serem parceiros desse processo. Secretário, a grande dúvida do investidor, do empresário, é se num pico de produção, agora estamos em crise, mas quando houver a retomada da economia, o fornecimento de energia dará conta desse consumo? O Estado de São Paulo garante isso? Não, o Estado de São Paulo não pode garantir porque não é o papel do Estado. Quem garante isso é o governo federal. Energia elétrica é responsabilidade do governo federal. Inclusive, há uma entidade chamada Operador Nacional de Sistema que faz os despachos das diversas fontes de energia. Então, em determinado momento do dia, quando está reduzindo a produção de energia solar no Rio Grande do Norte e no Ceará, eles estão introduzindo energia hidráulica para isso. Da mesma forma, em outra parte do país. O que São Paulo está fazendo é criar as condições para que não haja o risco de desabastecimento de energia nos grandes polos consumidores. Este, sim, é o papel do Estado. Quem vai operar o despacho dessa energia é um operador nacional. Mas, estando aqui assegurada esta energia, este, sim, é o papel de São Paulo que nós estamos cumprindo. E queremos dizer o seguinte, qual é a possibilidade de São Paulo fazer isso? Por que São Paulo tem investidores que estão investindo bilhões de reais, bilhões de dólares aqui em São Paulo? Porque o Estado oferece segurança, credibilidade. O contrato em São Paulo é cumprido até o final. O empreendimento dessa ordem são contratos de 25 anos, em que o indivíduo vai se ressarcir mediante o preço dessa tarifa. O preço da energia, este é contratado com o consumidor da energia. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na Ducas Cop TV. Eu que tive muito prazer. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducas Cop TV.